Tônica na crava o psicopata dos paridões Evolutio Eu to na rave 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 O mal do jovem é achar que nunca está bem Mas de continuar bebendo igual eu Se você está cansado não aguenta mais nada Vou meter o meu solinho pra rebater essa mavaza Esse solinho entregue noite vai entrar na sua mente Bebe uísque, toma bode e ainda aguarde Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, toma Bebe de novo Vira uma vez, toma Bebe de novo Vira uma vez Bebe de novo Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez Bebe de novo Vira uma vez Bebe de novo Se você está cansado vou te ensinar de novo Se você está cansado não aguenta mais nada vou chamar o meu solinho pra rebater essa mavaza Esse solinho entregue noite vai entrar na sua mente Bebe uísque, bebe vodka e ainda aguarde Se você está cansado não aguenta mais nada vou te ensinar de novo